Eu fiz um vídeo recentemente dizendo que Bolsonaro queria ser Lula. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, na verdade, vendo os acontecimentos agora do final de semana, eu chego à conclusão que Bolsonaro, na verdade, quer ser Dilma Rousseff. E eu já tinha feito um outro vídeo, também vou deixar aqui na descrição, comentando o que o mercado havia falado sobre Bolsonaro ser uma Dilma de calças. E, mais uma vez, ele prova que ele quer ser Dilma seguindo a política de intervenção de preços do governo junto à Petrobras. Recentemente, haveria um reajuste no aumento do valor do diesel de alguns porcento e esse valor seria acima da inflação. Bolsonaro, vendo aquilo, ligou para o presidente da Petrobras para tentar impedir e negociar esse aumento de preços. Uma atitude muito parecida que ocorria nos governos Dilma Rousseff. E por que Bolsonaro não quer que haja um aumento no valor do diesel? Porque lá atrás, quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, Bolsonaro foi um dos que apoiou a greve, foi um dos que apoiaram a greve dos caminhoneiros. Então, ele tem um compromisso com essa parcela da população que o apoiou depois, durante as eleições. Então, perceba que é, mais uma vez, Bolsonaro mostrando para quem governa, fazendo aquele seu típico populismo, tanto para os evangélicos quanto para a greve dos caminhoneiros. E isso acontece porque Bolsonaro ficou 30 anos no Congresso sendo baixo clero. E o baixo clero tem uma característica de fisiologia. O baixo clero é fisiológico. Todos os deputados são. Só que o baixo clero é mais fisiológico ainda. E o que significa ser fisiológico? Um deputado fisiológico, um político fisiológico, é aquele que está preocupado com a sua sobrevivência. Ou seja, tudo o que ele faz é pensando, sim, na próxima eleição. Ele faz aquilo sempre para sobreviver. Claro, todos os políticos são assim, mas existem políticos que são mais fisiológicos e outros que são menos fisiológicos. Bolsonaro, durante 30 anos, adquiriu essa característica. E agora, como presidente, ele continua seguindo esse mesmo tipo de pensamento. Porque você fica 30 anos vivendo dentro de um contexto e você acaba se transformando nesse mesmo contexto. É igual Vidas Secas do Graciliano Ramos. A família lá de Fabiano e Cia Vitória, eles estavam inseridos em um contexto de seca, é um contexto selvagem, então eles acabam sendo secos, sendo brutos e sendo selvagens. Então, se Bolsonaro está inserido em um contexto de fisiologia, ele acaba sendo um deputado fisiológico e acaba trazendo essas características para o presidente da república. Então, ele teme perder apoio da população. Ainda mais vendo que a sua aprovação tem diminuído, como mostra o Datafolha. Vou deixar um vídeo aqui na descrição, que eu comento a queda de popularidade de aprovação do governo Bolsonaro. Então, para manter ou para agradar aqueles que o apoiaram durante a eleição, Bolsonaro acaba congelando os preços, acabou entrando em acordo para não haver um aumento nos preços da Petrobras, seguindo a mesma coisa que Dilma Rousseff fez lá atrás. Consequentemente, quando houve esse comunicado, o valor da Petrobras acabou despencando e acabou perdendo alguns bilhões de valor de mercado. Mas aí nós temos que fazer algumas ressalvas aqui. Primeiro, estrategicamente, para Bolsonaro, isso tem dois pontos. Tem, claro, um ponto positivo, porque não vai haver aumento do preço do diesel e, consequentemente, não há um aumento no preço dos produtos. Porque tudo no Brasil, a maioria das coisas no Brasil, elas precisam de diesel para chegar até as nossas casas, os produtos, porque eles rodam por caminhão. Então, quando não há aumento do preço do diesel, não há aumento do preço dos produtos. Você consegue controlar a inflação. A inflação é algo muito temido pelo Brasil. Porque o brasileiro passou, durante décadas, com um período de alta de hiperinflação. Os produtos aumentavam de preço durante o próprio dia. Então, há no brasileiro, principalmente nos políticos, um temor. Quando fala de aumento de inflação, as pessoas já lembram lá nos 80, desperta aquela ansiedade, aquela angústia. Então, os políticos, eles tendem a tentar controlar o máximo a inflação, porque há uma perda política muito grande quando fala que a inflação aumentou muito no período. É claro que é bom que a inflação tenha aumentos pequenos ali, em torno de 3%, porque mostra que as pessoas estão comprando. Mas não vamos entrar nesses detalhes num vídeo. O que você precisa saber é que as pessoas e os políticos temem a inflação. Então, esse é um ponto positivo para Bolsonaro, um ponto positivo dessa política, porque vai controlar um pouquinho a inflação. Um outro ponto, só que tem um ponto negativo. A Petrobras, ela é vista como sendo a menina dos olhos do brasileiro. Nós, brasileiros, temos um orgulho e um carinho muito grande da Petrobras. Porque durante muitos anos, ela foi a principal empresa brasileira e quando ela tinha uma nota de crédito melhor do que o Brasil, ela puxava os empréstimos internacionais para o Brasil. Então, é uma empresa que tem uma importância muito grande para o nosso país e, principalmente, ela tem um carinho do brasileiro muito grande. E o que aconteceu nesses últimos anos com a Operação Lava Jato? A população teve um sentimento de proteção ainda maior com a Petrobras. Então, com essa política nova de redução de congelamento de preços ou de intervenção em preços, o valor da Petrobras tende a cair, tende a se reduzir. E isso, na cabeça da população, é muito ruim porque a Petrobras está ficando mais pobre, está perdendo valor, não está dando lucro. E, então, é um presidente que está prejudicando a Petrobras da mesma forma que foi Dilma Rousseff. Mas aí, o que nós precisamos falar sobre isso? Sempre vou falando, aprofundar o discurso. O que muda? O que é essa política de preços? Porque muitas pessoas falam, ah, os petralhas quebraram a Petrobras, os petralhas destruíram a Petrobras, acabaram com a Petrobras. Amigos, se acabaram com a Petrobras, por que a empresa quebrou? Por que a empresa ainda existe hoje? Eu nunca vi uma empresa que quebrou continuar existindo. Ah, mas e Passadena? E Passadena? Nossa, o quanto que eu tive que ouvir falar dessa história de Passadena? Tá bom, vamos falar de Passadena. Vamos falar os números de Passadena. O Brasil comprou. A Petrobras comprou a refinaria lá de Passadena, nos Estados Unidos, por 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Nossa, e vendeu por 500 milhões de dólares. Então, o Brasil tomou um prejuízo aí, trazendo para reais, de 2 bilhões de reais. Nossa, é um prejuízo gigantesco, é um prejuízo muito grande. Só em 2018, o lucro da Petrobras foi de 25,7 bilhões de reais. 25,7 bilhões de reais. Passadena quebrou o Petrobras? Vamos parar de conversa, vamos parar de conversa e começar a ter conversa de gente grande. Petrobras não quebrou. O que aconteceu com a Petro nos anos do PT, principalmente no governo Dilma, foi o seguinte. A Petrobras foi utilizada como sendo um instrumento de controle inflacionário. Então, a Petrobras comprava petróleo e gasolina dos países do exterior a um real o litro. Vamos falar, vamos colocar assim, um real o litro. Na hora que ela vender para os postos de gasolina, na hora que ela vender para os distribuidores, ela vendia por 80 centavos. Então, todo litro de gasolina que a Petrobras vendia para os postos, para os distribuidores, ela tinha prejuízo. E por que ela fazia isso? Justamente para controlar a inflação. Era um período que a inflação estava um pouco descontrolada, estava um pouco alta, não era comparado com os anos 80, mas estava alta. Então, o que acontecia? A Petrobras tomava prejuízo para evitar que houvesse o aumento da inflação. Isso quebrou a Petrobras? Não, não quebrou. Foi a corrupção que quebrou a Petrobras? Não, não foi a corrupção que quebrou a Petrobras. O que aconteceu com a Petro foi o seguinte. Toda vez que ela vendia, ela tinha prejuízo. E aí você pode. E essa política é uma política certa ou uma errada? É discutível. Por que é discutível? Porque a Petrobras, como sendo uma empresa estatal, o objetivo principal dela não é dar lucro. Isso que você tem que saber. Isso que você tem que entender. A Petro não tem o objetivo de dar lucro. Como uma empresa estatal, o objetivo dela é servir a população. O objetivo da Petrobras é o bem-estar da população. Então, se ela tiver que se sacrificar para que a população possa ter uma vida melhor, ela precisa fazer isso. Então, a Petrobras não quebrou por conta, ou melhor dizendo, não teve prejuízos, não teve problemas por conta da corrupção. Claro, quando você pega num âmbito maior, o que quebrou, o que prejudicou, o que quebrou a Petrobras foi ela vender a menos, foi ela ter prejuízo toda vez que ela vendia. Entendeu? Isso pode voltar a acontecer caso o Bolsonaro continue intervindo nos preços. E aí, quem que é o maior prejudicado com relação, com essa política de congelamento de preços da Petrobras? A empresa? Um pouco. Só que mais ainda os acionistas. E aí, eu preciso explicar para você como que funciona uma ação. Porque as pessoas acham, ah, o valor da Petrobras caiu, agora a empresa... Não, calma, calma. Vou explicar para você como funciona o mercado de ação. A ação é isso aqui. A ação é um papel. Então, a empresa, ela quer se capitalizar, ela precisa de dinheiro em caixa, então, o que ela vai fazer? Ela vai emitir ações. Então, ela pega um papel e ela fala assim, chega no mercado e fala, quem quer comprar essa ação aqui da Petrobras? Quem quer comprar? Eu falo, eu quero comprar. Então, eu pego, abro minha carteira e dou para a Petrobras um dinheiro. Então, a empresa me dá a ação, que é um papel, na verdade, e eu dou para a empresa o dinheiro. Então, a gente troca. Esse dinheiro vai direto para a conta da Petrobras. Então, vai direto para o caixa da Petrobras. Então, quando a empresa vende ações, a empresa aumenta o seu caixa. E aí, eu estou com esse papel, eu cansei desse papel, depois de um tempo, e eu chego no mercado e falo assim, alguém quer comprar esse papel? E aí, o João fala, eu quero comprar. Aí, eu entrego esse papel para o João e eu pego o dinheiro e coloco dentro da minha carteira. Essa operação envolveu a empresa? Não, não envolveu a empresa. Então, o que aconteceu? Nessa operação, a empresa ganhou o dinheiro? Não, a empresa não ganhou o dinheiro. Então, quando aumenta ou diminui o preço das ações, quem ganha ou perde dinheiro são os acionistas. Porque eles que vão fazer essa troca entre eles, sai o meu papel que eu tenho da Petrobras, vai para outra pessoa e essa outra pessoa me dá o dinheiro. É assim que funciona o mercado. O impacto que teria para a empresa seria o seguinte, se ela quisesse emitir novas ações para capitalizar em cima disso. Mas a Petrobras não vai fazer. Então, essa redução no preço não muda muita coisa. Essa redução no valor da Petrobras não muda muita coisa. E aí, mas o brasileiro ficou mais pobre porque reduziu o valor da Petrobras, é uma empresa estatal. Teoricamente, mas o brasileiro só ficaria mais pobre se a Petrobras emitisse mais ações. Mas a Petrobras não vai fazer isso. Então, para a empresa, não muda muita coisa. Ah, mas eu acionista quero sempre ter lucro. Mas toda vez que você compra um papel de uma empresa, você tem que saber que você está comprando também, você está concordando com a política daquela empresa. É a mesma coisa. Tem gente que não compra empresa de cigarro porque empresa de cigarro, para ela ter lucro, mais pessoas precisam estar fumando. Então, eu não concordo com isso, não vou comprar. Quando você compra um papel da Petrobras, você está sujeito a esse tipo de ação governamental porque ela é uma empresa estatal. O problema de tudo isso é que Bolsonaro tem se mostrado cada vez menos liberal. Ou seja, ele está se mostrando muito antagônico ao que Paulo Guedes pensa. E com essa influência estatal na Petrobras, de um governo que é dito governo de direita, isso pode reacender toda aquela discussão e agora vir com mais força ainda da privatização da Petrobras. Porque quem manda hoje no mundo é o capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro tem um interesse grande na Petrobras. Porque assim, o mercado, sem influência estatal, o mercado com a mão invisível vai conseguir regular os preços. Então, quem tem um interesse grande na Petrobras é o capitalismo financeiro. E aí pode haver uma outra pressão para que com a Petrobras sendo privatizada não haja essa influência do governo. Porque tanto um governo de direita quanto um governo de esquerda acabam influenciando nos preços da Petrobras, reduzindo os lucros da empresa e reduzindo assim o patrimônio ou reduzindo assim o valor que os acionistas têm. E esses acionistas têm interesse sempre que o papel suba. Porque esses acionistas, a maioria deles, vamos simplificar, eu sei, tem gente que quer que desça, mas vamos simplificar aqui no vídeo. Porque é essas pessoas que fazem essas operações com mais periodicidade do que a empresa. Então, eu como investidor quero sempre que meu papel suba para que eu possa trocar por dinheiro, para que eu possa vender para outras pessoas. Então, perceba que toda essa jogada de Bolsonaro o aproxima muito de Dilma Rousseff porque ele reduz o valor da Petrobras, ele desagrada o capitalismo financeiro. Mas o que você acha dessa política de Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários e lembre-se, sempre vamos sair do raso e vamos aprofundar o nosso discurso. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse processo porque é de mercado de capitais que é muito complexo, deixe aqui na descrição que eu posso depois eventualmente fazer um outro vídeo explicando.